WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês a disponibilização oficial do Option File da DLC 5.0. Fechou rapaziada? O vídeo tá saindo meio tarde porque eu estou desde sexta-feira trabalhando nele. Eu só terminei agora, né cara? Sim, rapaziada, eu editei. Eu misturei alguns Option File, como eu falo pra vocês, do PES Vício BR, que também é muito bom, de muita qualidade. Do Emerson Pereira, eu editei por cima, ou seja, eu coloquei os novos uniformes, coloquei as novas transferências do Campeonato Brasileiro. Então eu diria pra vocês que até o momento é o Option File mais completo que temos, né cara? Então dá uma atenção nele, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, né mano? Então sem perder tempo, já clica no gostei aqui abaixo, me dá essa moral. Deu muito trabalho pra fazer todos os uniformes novos, todas as transferências, exportar tudo. Então pelo menos o mínimo que você pode fazer é deixar o like aqui abaixo, beleza? E também se inscreve aqui, porque toda DLC eu irei trazer um Option File novo aqui pra vocês instalarem, beleza? E vamos lá galera, vamos sem perder tempo, bora para o tutorial. Bom pessoal, aqui estamos na tela do meu computador, né cara? Vocês terão, é claro, como vocês sabem, quando a gente já baixou o Option File, já tá ligado o procedimento, vai ter que ter um pendrive agora. Eu vou disponibilizar aqui o primeiro link na descrição, o link da página do canal, aí você entra lá na página do canal, já dá aquela curtida, fechou? E lá vai tá fixado o link pra vocês conseguirem instalar o Option File, porque é sempre um risco do YouTube bloquear o vídeo quando deixa outros sites de download. Então vocês vão lá pela página, vai tá bem fácil de achar, vocês baixam o Option File e vai tá dessa forma aqui. É claro, vocês tem que ter o InRar, se vocês não tiverem o InRar, estará com uma folhinha em branco que será com um arquivo não conhecido. Aí vocês terão que baixar o InRar e tudo mais, mas se tiver dessa forma como está no meu, com esses livrinhos, tá tudo certo, fechou? Que é o Option File DLC 5 PES 2021. Após isso, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vão colocar em extrair aqui. Após vocês apertarem em extrair aqui, vai ter um breve carregamento, bem rapidinho, e vai brotar essa pasta aqui na sua área de trabalho. Sim, a pasta chamada o IPES, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês se a pasta tem que estar no mesmo procedimento da minha, fechou? Vamos ver que se a pasta de vocês vai tá dessa forma. Vou só mostrar alguns uniformes também que eu estive criando, né galera, pra colocar aí pra vocês o Brasileirão Série A aqui, ó. Eu coloquei com as escalações atualizadas do meu PES que eu fiz nos Transfer Market. Pode ter uma ou outra transferência que eu não fiz, mas as principais realmente do Campeonato Brasileiro estão aqui, pode ter certeza, tá rapaziada? Aqui são alguns uniformes que já estavam lá no outro Option File, mas alguns que eu criei, por exemplo, rapaziada. Temos esse aqui, ó, do Cruzeiro, que é o uniforme do Cruzeiro, rapaziada. Bem bacana, né cara, dourado e tudo mais, que eu estive criando. Tá com o logo aqui do Emerson Pereira porque eu criei por cima do dele, tá rapaziada? Mas eu editei o uniforme do ano passado e ficou dessa forma que eu achei que ficou muito legal, cara. Também fizemos o do Flamengo, que foi lá do outro Option File, do Flamengo de 2021. Também eu coloquei de novo, rapaziada, o uniforme do São Paulo, tá aqui o uniforme do São Paulo também atualizadinho, tá rapaziada? E também o do Palmeiras que não poderia faltar, que é o do uniforme do Palmeiras, também foi colocado. Eu coloquei também, galera, que eu criei o uniforme do Internacional, só que do Internacional eu não curti tanto assim, cara. Porque é muito difícil criar aquele uniforme deles, então não ficou tão perfeito assim, mas tá bacana também, rapaziada. Aqui, ó, o que vocês acham? Eu achei que ficou legal, né mano? Eu sou bem amador ainda nesse meio. E por último também, o que eu criei foi o do Botafogo, velho, que é o uniforme do Botafogo novo, o uniforme terceiro. Não sei pra vocês como é que fica no jogo, eles com mais detalhes, mas é basicamente isso, tá rapaziada? Tem todos os conteúdos, é claro, não só do Brasileirão, mas de todas as ligas, fechou? Todas as ligas estão aqui presentes e tudo mais e eu vou mostrar pra vocês. Logo após vocês fazerem isso, estar com a pasta aqui, vocês vão abrir o seu pendrive e vão colocar, plugá-lo no seu computador. Você pluga o seu pendrive no seu computador e ele já irá aparecer aqui, fechou? Logo após isso, você terá que pegar essa pasta aqui, não essa, ok? Muita gente confunde isso, tem que jogar essa que já tá extraída aqui e colocar aqui dentro do pendrive, tá rapaziada? Vocês vão jogar aqui dentro do pendrive e vai aparecer dessa forma, fechou? Logo após vocês fazerem isso, vocês já podem sim tirar o seu pendrive do PC e irem lá para o PS4, que agora sim a parte tem que ter mais atenção pra não errar. Então vamos lá rapaziada, vamos lá para o PS4. Bom rapaziada, já estou aqui no meu PS4, tá galera? Pra mostrar pra vocês o procedimento passo a passo do que temos que fazer para instalarmos esse Option File. Claro, antes de vocês instalar no Option File, eu recomendo que vocês venham aqui no menu inicial, venham em configurações e aplicar atualização ao vivo, tá galera? Porque aí vocês aplicarão atualização ao vivo, todas as ligas como a Premier League, a La Liga, que não são atualizadas, que o seu Option File já irão ficar atualizadas. Porque o PS já faz isso automaticamente e pontual, tá galera? Essas atualizações do PS estão bem pontuais, pelo menos para esses times europeus. Agora que após vocês aplicarem a atualização ao vivo, agora sim estamos liberados a irmos instalar o Option File, bora lá. É claro, antes aquele aviso bem importante, pra você que já tem o Option File baixado, você tem que fazer isso pra não dar complicação, beleza? Então ouve com atenção, vocês tem que vir aqui em importar, barra exportar, após isso vocês vêm em apagar imagens, beleza? O que vocês fazem? Vocês vêm aqui no Uniforme G a princípio, coloquem apagar todas as imagens e apertem em ok. Aí vai ter um breve carregamento, fazer isso também com o Uniforme P, apagar todas e ok. Aí vocês vão fazer isso com todas essas seleções, beleza? Emblemas do time, emblemas de competição, foto de técnico, imagem de estádio e de patrocínio. Após vocês apagarem tudo mesmo, aí sim nós já estamos prontos para baixar o Option File, porque o seu jogo já vai ficar todo genérico, como ele veio de fábrica, né galera? Aí após isso, vocês já vêm aqui, ó, após vocês aplicarem e plugarem o seu pendrive no seu PS4, vocês podem vir aqui em importar competição. Importar competição vai falar que precisa de um pendrive, de uma unidade de armazenamento, você já coloca a sua, né cara? E vocês dão um ok. Aí vai aparecer todas essas competições, vocês só apertam quadrado, que vai selecioná-las automaticamente, apertem aqui, marquem essa primeira caixinha e podem dar um ok, beleza galera? Aí vai ter um breve carregamento, eu não vou fazer isso porque eu já fiz, né cara? Mas aí vai carregar bem rápido, né cara? Porque essa eu acho que é a parte mais rápida, que as competições não são muitas, né galera? E sim, já vai licenciar todas as competições apenas. Após vocês fazerem isso, vocês, após darem um ok, após ter todo o carregamento, vocês podem vir aqui em importar time, né galera? Agora a primeira fase, nós iremos importar os times que não precisam de escalações, beleza? Que não precisam aplicar as escalações. Vocês vão apertar em ok, você tem que ter bastante atenção, tá galera? Que eu vou explicar pra vocês aqui exatamente o que tem que ser feito. Vocês vêm aqui, ó, e selecionam toda a Espanha aqui, por exemplo. Vamos selecionando tudo, você tem que conferir se tá tudo selecionado corretinho pra não deixar nenhum passar em branco que nem eu deixei ali, né cara? Vamos selecionando aqui tudo, né mano? Aqui também, né, Inglaterra, primeira e segunda divisão também é importante marcar. Aqui a Itália também, tá galera? Marca aí Itália. Agora que chegamos aqui no Brasil, galera, agora chegamos aqui no Brasil, beleza? O que vocês estão vendo aqui, ó, BR1, Ceará e tal, os times brasileiros. Aí não precisa marcar os times brasileiros, que vamos marcar na próxima fase. Aí temos esses outros times também, galera, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que deve ser feito, tá galera? E vamos... Essa primeira etapa é só até aqui, tá galera? É só até aqui chegar os times brasileiros, aí vocês já param, tá? Vocês marcam por último a Itália aqui, os times italianos e tudo mais, e param. Quando chegar nos times brasileiros, que não é necessário marcar agora, fechou? Você já vem aqui, acessar configurações detalhadas, só que vocês marcam só essa segunda caixinha, não precisa marcar a primeira, tá? Vocês marcam só a segunda e apertam no OK. Vai ter um carregamento, acho que de uma cento e poucas imagens, tá? Vai demorar um pouquinho, acho que uns sete minutinhos e vai acabar, beleza? Logo após que acabar, vai pausando aí o vídeo pra você conseguir ir acompanhando. Eu não vou fazer, porque como eu falei pra vocês, já fiz todo esse procedimento pra testar pra vocês, se daria certo. E agora vamos aqui, novamente, após acabar, vocês terão que importar time de novo pra importar lá o resto que ficou faltando, né, cara? O resto que não conseguiu colocar anteriormente. Agora sim, eu recomendo que vocês apertem quadrado, tá, galera? Porque são muitos times que vocês vão marcar agora, essa segunda etapa é bem mais demorada, tá? Vão ser uns 250 times e vão desmarcando os que vocês já marcaram anteriormente, pra ser um processo bem mais rápido, tá, galera? Aqui, ó, tô desmarcando a Espanha e tal, vamos desmarcar a Inglaterra também, tá? Vamos aqui desmarcando todos, todos mesmo. Aqui, ó, Inglaterra agora, Inglaterra 1, primeira divisão, né? Agora vamos desmarcando, desmarcando, não pode passar nenhum. Aqui, ó, Cardiff também, que é a Inglaterra segunda divisão. Vamos indo, vamos indo aqui. Aqui, ó, só ir desmarcando, só ir desmarcando. Aqui, ó, tô passando alguns, né, cara? Mas tem que prestar atenção pra não deixar passar nenhum, né, velho? Agora chegamos aqui, né, galera? Chegamos aqui, ó, vou marcar o Ceará. Aqui, eu só tinha marcado até aqui anteriormente. Agora eu vou desmarcar todos que eu já tinha marcado, agora eu vou deixar todos aqui marcados. Todos aqui pra baixo marcados, estão vendo aqui, né, galera? Aqui é o BR1, Brasileirão 1, aqui também temos o Brasileirão 2 e tudo mais, os times brasileiros. Aqui são os times que eu editei também, né, cara? Aqui são dessa forma, não estranha, tá, galera? Aqui é assim mesmo. Aqui é a Alemanha também, TEDx, os times de Legend, Japão, tudo mais, Uruguai. E tudo isso irão ficar também com jogadores licenciados, beleza? Agora vamos lá, galera. Eu não sei se as seleções da Europa também é interessante marcar, né, cara? Porque a seleção da Europa, eles receberam bastante atualizações, né, velho? Mas, beleza, eu vou deixar o meu marcado, se vocês quiserem desmarcar. Porque aqui eu acho que não vai fazer tanta diferença com a minha seleção da Europa. Mas eu vou deixar marcado, porque eu acho que não vai ter muito impacto, tá, galera? As seleções da Europa. Mas vocês podem desmarcar também, porque a clima atualizou, né, velho? Então não necessariamente precisaria fazer dessa forma. Mas eu recomendo que vocês deixem assim como está o meu, beleza? Pra não dar problema. E vamos lá, galera. Todos os marcados aqui. Só que dessa vez vocês irão marcar os dois quadradinhos. Vocês irão marcar os dois, aplicar dados de jogadores e também importação do mesmo nome. Aí vocês apertam OK. Essa fase eu acho que vai demorar uns 20 minutos, né, velho? Porque essa fase é mais demorada. São 250 times. E logo após isso, galera, o seu game irá ficar assim da mesma forma que está o meu, cara. Vamos dar aquela comparada. Antes vamos fazer aquela estrutura da competição, porque às vezes alguns times ficam trocados, né, velho? Vamos ver se está tudo certo aqui. Aparentemente o único que vai precisar mexer mesmo é a Bundesliga, né, galera? Vamos tirar esse reject aqui, né, velho? Vamos colocar o Bayern de Munique. E vamos colocar também o Bayern Leverkusen aqui no lugar desse Ferencvaros. Vamos tirar também esse CFR. E vamos colocar o Schalke 04. Acho que já era, né, cara? Acho que está certinho agora. Todos os times aqui certinho, tá, galera? Não sei se esse CSKA Sofia está também na Bundesliga, mano, mas eu não identifiquei outro time da Bundesliga ali nos outros. Mas eu acho que está certo, né, velho? Acho que desses times não precisa mexer em nada, tá? Acho que era só a Bundesliga mesmo que precisa de alteração. Eu acho que talvez também a Ásia, né, cara? O brasileiro já está certo aqui com o Cuiabá, a Pecoense, América Mineiro. Série B também está corretinha, tá, galera? Aqui, ó. Porque o PES mesmo já atualizou isso, então facilitou bem mais para nós. Aqui também precisa mexer e fazer algumas modificações, tá, galera? Aqui nos outros clubes da Ásia, aqui, ó. Na FC Champions League tem que fazer algumas modificações, mas eu não vou fazer agora. Só vou colocar o VCU Kobe aqui, cara, no Japão. Mas eu não vou fazer muito porque eu não jogo, tá, galera? Eu não jogo muito com esses times e tal. Eu nunca nem utilizo, velho. Mas é importante você que utiliza fazerem as alterações. Para vocês terem ideia, eu nem sei qual é o time que tem que sair, né, cara? Mas por via das dúvidas, eu vou tirar esse daqui, ó. Que eu acho que não é do Japão. Mas eu vou deixar vocês arrumem, tá, galera? Da forma que vocês preferirem. Porque, para mim mesmo, é importante a Europa e Brasileirão, né, cara? Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente só os uniformes, as escalações, para vocês verem se está certo. Aí o Brasileirão, galera. Aí, ó. América Mineiro, já com Ribamar também, tá, rapaziada? Aqui, ó. Já está tudo certinho. Aqui, ó. Ribamar aqui já no América Mineiro. O Atlético Branaense também está atualizado. Vocês podem dar uma breve repassada. Aqui também temos o Atlético Goianiense também, com o elenco atualizado ali com o Arthur Gomes, com o Fernando Miguel no gol. O Atlético Mineiro também, que já está com o Hulk também. Já está com o Nath Fernandes, com o Dodô, com todas as contratações. O Bahia também está atualizado, galera. O Ceará também com o Ione Gonzalez, com o outro jogador que eles contrataram, que eu esqueci agora. Mendoza, sim. Mendoza também, rapaziada. Queixa Pecones também já com o Geovânio. O Corinthians não contratou ninguém ainda, né, galera? O Cuiabá também já com todos os reforços ali, ó. Ali no final da lista, né? Com o Ender, o Paulão, o Guilherme, o Walter também. Então está tudo certo, velho. O Flamengo também contratou o Bruno Viana, está aqui também. O Fluminense também fez poucas contratações. Contratou o Wellington também, já está aqui. O Fortaleza também, com o Iago Pikachu. O Grêmio também já está todo atualizado, né, galera? Com o Pinhares ali, com todas as contratações. O Internacional também, ó. Vou dar só uma repassada no Rafinha do Grêmio, que a galera pede bastante, tá, galera? Aqui, ó. Rafinha no Grêmio aqui, ó. Está certinho, velho. Está certinho com o face. Então está tudo ok no Rafinha também. Internacional também fez poucas contratações, mas está aqui também. Juventude, o Palmeiras aqui também, ó. Está tudo certinho. Vou até dar uma repassada no uniforme deles aqui, galera. Aqui o Gustavo Gomes e tal. Está tudo perfeito, tá, galera? Aqui no Palmeiras também, apesar de não ser licenciado. Bragatino também com as contratações. Aqui também temos o Santos. Está repassada aqui nas contratações de São Paulo. Aqui, ó. Temos o Miranda. Já aqui no Lêninco de São Paulo. Vou mostrar para você também o uniforme novo que eu coloquei do São Paulo, tá, galera? Aqui eu vou mostrar. O Éder aqui também. Então está todas as contratações, tá, galera? De todos os times brasileiros da primeira e da segunda divisão. O Cruzeiro, o Vasco também. Vou mostrar só para vocês aqui rapidamente os uniformes, tá, galera? Dos times brasileiros que eu fiz e tal. Para nós colocarmos. Porque eu acho que esse é o grande diferencial, né, cara? Os uniformes e os elencos que é o que mais precisava ser mexido, né, rapaziada? Aqui é o uniforme do Flamengo, galera, que eu fiz aqui, ó. Uniforme 2021. O que vocês acharam? Ficou bacana? Eu curti, cara. Eu achei que ficou legal, ó. Diferente do uniforme primeiro. O uniforme primeiro é o do ano passado, né, cara? O do Palmeiras. O do Palmeiras também foi eu que criei esse primeiro aqui, ó. Quadriculado. Show demais, cara. Show demais esse uniforme do Palmeiras. Eu curti pra caramba, velho. E o uniforme do São Paulo também eu criei, tá, galera? Eu criei todos esses uniformes. Então é uma exclusividade aqui do meu Option Fire aqui que eu trouxe para o canal, tá? Com esses uniformes novos aqui colocados. Que eu não criei, na verdade. Eu editei por cima do ano passado, tá? Mas aqui, ó. O novo uniforme do São Paulo também está 10 demais, velho. Vou mostrar o do Internacional, galera. Só para vocês verem que não ficou lá essas coisas, tá? Não ficou muito bom o do uniforme do Internacional, né? Porque é bem difícil de fazê-lo, né, cara? Aqui, ó. Ficou bem mais ou menos. Só porque ficou meio torto ali as linhas. Ficou um pouco torta e tal. Não sei porquê. Porque eu editei bem certinho. Os números também eu vou editar mais tarde. Mas o uniforme do Internacional é esse, mais ou menos. Eu não curti muito e tal. Mas está como o quarto opção. O primeiro ainda está também. Então só vou mostrar para vocês. Só para vocês terem certeza. Aqui, ó. O primeiro ainda está, normal. E é o quarto que eu coloquei como se fosse o novo, tá, rapaziada? Então, para finalizar, eu vou mostrar o do Botafogo, tá, galera? Não sei se eu não estou esquecendo de outro, tá, mano? Mas eu fiz esses, basicamente, pelo que eu me lembro, tá, rapaziada? Aqui, ó. Do Botafogo. É esse branco aqui, galera. O uniforme do Botafogo branco. Acho que ficou legal, né, cara? Acho que ficou bacana esses uniformes que eu coloquei, né, galera? Basicamente é isso. Agora os outros conteúdos estão tudo certinho também. Podem ver aqui, ó. Premier League está toda licenciada com todos os uniformes. Então acho que, no momento, acho que esse é o option file mais completo, né, velho? Porque deu bastante trabalho. Peguei outros que eu acho que são bons e fui só atualizando ele. Então acho que, no momento, esse é o mais completo que temos. Então espero que vocês curtam aí, né, galera? Qualquer problema que der no option file, deixa aqui nos comentários que eu vou mexer, né, cara? Porque eu não sou muito profissional nisso e tudo mais. Então pode dar alguma complicação no option file de vocês. Então deixa aqui nos comentários qualquer coisa que eu vou responder a todo mundo, fechou? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo, se inscrever no canal também. Então vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E falou! 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 E falou!